E aí Marcelão, hoje é o dia do Serafim, comprei, tá lá no carro lá, quem que é o seu Serafim Marcelo, conta pra galera aí É um cara que, profissional no surfejo, veio aqui pra causar, o marido da Dona Diva, vai aparecer que você lavou a massa, da máscara do seu Serafim e até pentei Já? Até penteou? Eu te entendi, mano Ô, via seu Domingão lá, cara, caprichado o negócio, é bolo disso, bolo daquilo Eu que faço É mesmo, Marcelo? Marcelo, tem que trazer a culinária do Marcelo, badendo na sacada também Vamos ver se é o moreno do dente, vamos ver se é o moreno do dente, cara Ali a gente já gravou uns, mais de 20 conteúdos, acho que hoje É mesmo, Marcelo Pessoal, o Marcelo tá gravando conteúdo na conta Caio do Vovorese 10 mil inscritos na conta do Marcelo Marcelo tá começando agora também, vai virar criador de conteúdo, né, Marcelo? Tá gostando, Marcelo? Gostando, cara Que legal, cara, pra gente também é uma satisfação poder ajudar e colaborar pro seu crescimento Aí eu não acredito que ela tá aqui Eu não acredito Meu Deus do céu, cadê meu bicho que eu não ganho mais? Ganhou Quanto? Ganhou Ganhou já Falta pouco pra sair o pão de casa, gente Eu tô sabendo que a avó vai fazer aquele pão de casa pra nós Marcelo, você já mexeu com fogão a lenha? Já Forno a lenha, essas coisas Fez pão de casa em forno a lenha, não? Não fiz, mas minha avó fez Sua avó fez? É Tá no sangue de família Tá no sangue Aí, então, ó A avó vai ter até o Marcelo pra colaborar lá no pãozinho de casa, hein? Marcelo sabe tanto quanto eu sei Sabe tanto quanto eu Então ele sabe demais, velho Então Ah, então, velho É isso aí O pão de casa Não, se eu sei o tanto que o cara sabe Então, galera Então a senhora vai ficar só assistindo, né? É É Vai nem precisar Ó, já fui lá no capelário hoje Conversei com o psicólogo, tudo certinho Vovô já tá comendo bem Graças a Deus Começando a nossa semana Segunda-feira, hoje tem surpresas Seu Serafim Serafim tá na área Serafim tá na área, né? Ou aquele Serafim tá na Bahia Já tá em São Paulo Tá chegando